O uso da internet desbancou da televisão e dos outros meios convencionais nos Estados Unidos, Europa e China. Isso segundo um estudo chamado Digital Life, sobre o consumo digital entre cerca de 50 mil usuários de 16 a 60 anos de idade em 46 países. A televisão continua sendo o meio mais usado na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio e na África, enquanto na Índia, o mais utilizado continua sendo o clássico jornal de papel. Do total de consumidores entrevistados, 61% disseram que usam a internet todos os dias, 54% veem televisão diariamente, 36% escutam rádio e 32% leem jornais. O relatório analisa as atividades e interesses dos consumidores na internet, revela que a maioria dedica mais tempo às redes sociais do que aos e-mails e à leitura de notícias, por exemplo.